Os governos de Aécio e Anastasia são as maiores provas de que o PSDB governa com seriedade. Em Monte Carmelo e região, os investimentos transformaram a vida das pessoas. E exemplos não faltam. Entre eles estão a reforma e a modernização das unidades básicas de saúde. E agora o PSDB implanta o Mães de Minas, um dos melhores programas do Brasil de atenção à saúde da mulher. Desenvolvimento, a marca do PSDB. PSDB PSDB